Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Dois homens e duas mulheres foram assassinados a tiros na zona rural de Guaraceaba do Norte. Um homem de 31 anos e uma mulher de 21 foram presos, suspeitos de participação nesse crime. A Polícia Civil segue nas buscas para tentar identificar e capturar os outros envolvidos. E um homem baleado durante uma tentativa de homicídio a mando da mulher, depois dela descobrir que ele tinha um relacionamento incestuoso com a própria filha em Canidé, já foi conselheiro tutelar e inclusive foi expulso do órgão. Segundo o delegado responsável por esse caso, ele foi retirado porque descumpriu uma ordem judicial para favorecer um amigo. E a instabilidade nas redes sociais WhatsApp, Instagram e também Facebook gerou aí uma série de prejuízos para lojas virtuais aqui de Fortaleza. Entre os principais problemas relatados estão a falta de acesso às páginas das lojas e também na falha do envio de mensagens. Para você saber tudo por real, é só acessar o nosso portal g1.com.br barra ce. Até mais!